Duda Sampaio abriu o timão de pontuação, logo no começo, nos três minutos, no entanto, Bias Anerato, com uma penalidade, igual aos 44 da primeira metade. A partida com o comando do rival ocorreu no estádio Jaime Sintra em Jundiaí. No entanto, a arbitragem acabou revoltando o jogador da equipe das pessoas que não jogaram na partida. É o atacante Gabi Portig, que tem um desconforto em seu pé. O rosto do atacante Milene, que havia entrado no local do meio-campista Gabi Zanotti, dentro da área, mas nada foi marcado. A atual camisa de timão 18 ficou indignada por a arbitragem não ter feito nada sobre a oferta e pediu aos árbitros mais qualificados que fossem escolhidos para as partidas para o bem do futebol feminino por favor, coloque árbitros treinados. Esse tipo de agressão não pode passar como se não fosse nada ó futebol das mulheres agradece. Disse o atleta do Twitter. Apesar do empate, Corinthians manteve a ponta de Paulistão, mas perdeu 100. A equipe lidera a competição com 7 pontos em 3 partidas. O próximo compromisso de Brabas ocorre para o Campeonato Brasileiro no próximo sábado, quando a equipe visita a Vai Kinderman, às 15h, Salésio Kinderman Estádio. A equipe liderada por Arthur Elias também lidera a competição nacional com 28 pontos.